MÚSICA Fala meu povo aqui quem fala é PH e você está no Tako Gaijin Como eu sempre digo é um prazer em te ver por aqui Hoje eu venho no Mario Street Fighter Bom galera esse game é um game indie claro Jogado em flash então é totalmente gratuito E sem dúvida nenhuma o link está aqui na descrição Basta você estar acessando Vocês vão ir lá para o site dos nossos amigos do Games ou Jogos Ô caramba começou seu trapaceiro Esse touch é muito apelão Ah a movimentação é idêntica do Street Fighter tá Não tem dificuldade nenhuma de controlar Se você curtia principalmente aqueles Street Fighter das antigas Você não vai ter problema nenhum Caramba eu estou apanhando já Também o que eu estou fazendo aqui no canto A gente tem que ir para a frente né Quem fica muito na defesa acaba perdendo meu amigo Tá aí Não ouvi meu conselho Segundo round é meu Toad Vamos de Hadouken Uau Opa posso dar um ultra já né Vamos esperar um momento melhorzinho Acho que posso levar para o próximo Acho que dá para levar para o próximo Lá vai Tá isso foi um desperdício sem nome né Round 3 Uau Nossa Não 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 Segura para lá Sua pelão Eu não estou conseguindo identificar que personagem é o Toad Uau Droga Vou acabar perdendo Uau Por pouco Então quem é o próximo da torre Pode dar um clique aqui Oh nossa princesinha Uau Opa e baixo princesa Então segura meu rodo Haha Na tua cara Haha Vem 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 guria Mas todo mundo dá essa corridinha feia oi Uau Não Nada de poderzinho não Deixa para o poderzinho para quem entende Haha Cair dentro princesa Uau Não Que droga Haha Chutinha Tua cara Uau Ei Uau Caramba Levou a melhor Porque eu marquei bobeira Vem Vem Cai dentro Haha Se apelar não vale Haha Vai Toma na cara Opa Uau Droga Errei Errei umas duas vezes ali No Horyuken Oh Falta pouco Foi naná Que vem o próximo então Me It's me Mario Toma Toma Também sei fazer isso Meu Deus Não tem diferença nenhuma nos personagens Tá Tá é Eu sou do lá de cá ainda Droga Vai Tem que apelar né A vida é essa Acho que dá para me soltar um outro Hein Mas eu acho que eu não vou fazer isso não Vou deixar para a próxima Que aí eu já começo com ele recarregado Toma essa Dessa vem mais uma Oh Até mais uma para você Haha Falta pouco para acabar Boa O que eu tirei de letra O Luide Oh Vem Vem Haha Wow Caramba Uau Haha Eita Hum Seja divertido Haha Os comandos apareceram aqui no início do vídeo né Vocês viram como que eu estou controlando É bem estranho Você tem que achar os botões aqui nas letras Uau Haha Jogo de luta tem que ser jogado com controle cara Teclado é muito ruim Opa Não Haha Dá para soltar mais um Se não fosse o ultra né Haha Round 3 Au Nossa Quebrou ali Feio Não Não Caramba Sai de mim Perdi Bom galera O gameplay de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like favorito Beleza Um grande abraço E até mais Tchau Legenda Adriana Zanotto